Por causa das medidas de contenção da pandemia no estado de São Paulo, vários feriados foram antecipados em março. O feriado da Revolução Constitucionalista, 9 de julho, não estava na lista e por isso segue valendo. Não é isso, Felipe Neves, boa tarde. Oi, Aldo, boa tarde. Pois é, o feriado segue valendo e amanhã comércios e restaurantes vão funcionar normalmente de acordo com as novas regras estabelecidas pelo Plano São Paulo, como a gente acabou de informar. Mas quem precisar de agências bancárias vai ter que esperar um pouquinho mais até segunda-feira, porque elas não abrem amanhã, bem como as unidades do Poupa Tempo, que também continuaram fechadas. E atenção para quem precisar de transporte público, linhas de ônibus, metrô e da CPTM vão funcionar em esquema de feriado com operação mais lenta, então é bom ficar atento para não ser surpreendido. E é sempre bom continuar lembrando, continue a usar máscara, higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabão e manter o distanciamento social para a gente conseguir controlar cada vez mais os índices da pandemia. É isso, a gente volta com vocês no estúdio.